Bom, o que ocorreu foi o seguinte, na manhã de sábado, né? Recebemos uma informação que havia um achado de cadáver lá no povoado Belo Monte. Um jovem havia sido encontrado com várias perfurações de arma branca, faca. Então, fizemos deslocamento até lá e constatamos a velocidade do faro. E, de imediato, já colhemos informações acerca do acontecido e chegamos a identificar um suposto elemento que poderia ter praticado esse crime. Fizemos algumas diligências pela manhã e pela tarde, ininterruptas, no intuito de capturar o autor desse crime. Mas, por volta de 8 horas da noite, recebemos uma informação que ele estava ali pelas mediações do local onde aconteceu o crime. Reunimos uma equipe aqui, eu, o Tenente Braio e o Cabo Muniz, e fomos num carro descaracterizado e acabamos por encontrar esse elemento no quintal da própria residência do mesmo, né? E o mesmo não esboçou, nós fizemos o cerco, não deu para ele fugir e efetamos a prisão do mesmo, ainda em flagrante. E apresentamos a autoridade policial, o delegado doutor Bruno, e foi tomada as providências legais, ouvido as testemunhas, ouvido o autor, né? E agora está na UPR aqui de Colinas a disposição da justiça. O crime foi motivado, mais uma vez, por brigas antigas, né? O autor do fato comunicou que há algum tempo atrás havia sido subtraído um relógio e a vítima estava acusando mesmo e, na data de sábado, ele resolveu, com uma cara cheia de droga, maconha e cachaça, e resolveu ceifar a vida da pessoa que estava lhe acusando. Infelizmente, mais um crime bárbaro na nossa cidade, mas, dessa vez, a polícia agiu com rapidez e conseguimos colocar esse elemento na cadeia. E, a respeito do crime de sexta-feira, mais uma vez vou tocar, nós estamos trabalhando toda hora, incansavelmente, nas buscas de pistas, estamos checando todas as informações, polícia civil e polícia militar, caindo em campo e, eu digo, com certeza, não vai demorar muito para a gente colocar a mão nesse elemento que ceifou a vida de duas pessoas, inclusive de uma pessoa que não tinha nada a ver com a confusão deles e o outro encontra-se no hospital, né? Graças a Deus, já saiu do perigo, né? Mas, foi um crime que chocou toda a sociedade colinense.